Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A lâmina oculta sendo este, né? O primeiro de dois arcos que teremos aí da Season Pass, galera. E sim, a data foi revelada e é dia 4 de dezembro, ou seja, semana que vem, cara, terça-feira, a DLC já estará disponível pra gente descer o pipoco, né não? Bora lá ver o trailer junto comigo? Vamos que vamos! O que você é? Eu tenho que viver com os que lutem para poder, os que se tornam, os que se tornam, os que se tornam, os que se tornam a tudo mais. Eles estão aqui agora, destruindo os povos e destruindo os povos. O que eles estão procurando? Você. Você e seu coelho. Os tainted-os. Os tainted-os. Maluco! O que vocês acharam disso? Quanta coisa boa, quanta coisa bonita, quanta cena foda, né não, galera? Bom, nesse trailer aí a gente pôde encontrar aí, cara, já de cara, né? O rosto dos nossos novos inimigos, cara. Pelo jeito, né? Darius, esse assassino, o primeiro deles, né? Está à procura desses malucos aí, ó. Persas, cara. Persas. Vamos enfrentar os persas. Pelo jeito é uma nova liga, né? Um novo clã, sei lá, enfim, uma nova organização aí que está causando na Grécia e seremos os responsáveis pela sua ruína, com certeza e, obviamente, com a ajuda e experiência de Darius. Algumas fotos foram já disponibilizadas, né, pessoal? Estou passando aí pra vocês. Nessa daqui, vemos claramente que no nosso encontro com o Darius, vamos enfrentá-lo num X1, cara. Aquela coisa típica, tá ligado? De ninguém sabe quem é ninguém, até as coisas acalmarem e tal e a gente se explicar. Mas, velho, ele não tem cara de bons amigos. E se está do nosso lado, é isso que está importando. Nessa outra cena a gente consegue ver também que teremos os espartanos, né, como inimigos ainda, né, vamos poder interagir contra eles e fotos também de algumas localidades onde teremos aí provavelmente novas, né, no mapa, nesse novo arco. Bom, galera, mas e aí? Está ansioso? Não está? Comprou a Season Pass? Não comprou? Vai esperar pra comprar só o episódio separado? Deixe aqui sua opinião desse trailer, o que você acha, o que você está esperando, o que você já fez ou vai fazer pra adquirir essa DLC, porque eu vou correr atrás da minha. Até agora eu não tenho, vou lá comprar rapidão, porque, meu, na boa, saber quem foi a história, né, do cara que usou pela primeira vez a lâmina oculta, não é qualquer hora que aparece essa oportunidade. Então, bora lá, galera. Não esqueça de deixar aqui o seu like se não for inscrito. Seja muito bem-vindo também. Conheça meu conteúdo e gostando, cara, se inscreva. Junte-se a nós. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.